o pessoal eu tô aqui no meu pé de pimenta biquinho é olha faz sinceramente faz tempo que eu não colho essa pimenta gente porque eu tenho vários vidros de conserva e então na verdade não tem nem onde colocar mais conserva né então faz tempo que ela tá aqui produzindo é tô vendo que tá caindo no chão aqui no chão tá cheio de de pimenta mas eu confesso que eu não tenho colhido aí é tudo tive oportunidade de colher para uma pessoa que pediu né em outro estado perguntou se eu tinha né o conhecido do meu filho e aí eu falei não tem sim né aí foi lá que bom né pelo menos assim não fica perdendo tanto então já colhi essa quantidade aqui acho que eu vou ver se eu colho todas que estão maduras né pelo menos estão maduras se bem que a gente pode consumir ela verde também mas a preferência é madura né porque madura as que estão maduras vão cair daqui uns dias elas elas começam a cair né se a gente não colher ela começa a cair ela começa a cair então a preferência colher todas que estão maduras olha gente tem muita pimenta que tá já não tá mais é nem servindo mais né ela ela amadurece a gente não colhe ela já começa a estragar a estragar no próprio pé né que olha esse aqui por exemplo ó esse aqui já abriu então já perdeu a pimenta que já se perdeu aqui pessoal olha olha quanto de pimenta que tem verde olha tudo isso aqui todos os galhos que eu levanto tá cheinho de pimenta e essa pimenteira gente ela é plantada numa lata aqui ó tá vendo essa lata aqui ó aí é uma lata nem eu pensei que ela fosse é se dar tão bem aqui né na época eu não me lembro parece que eu tinha um eu tinha uma mudinha mas não sabia onde plantava e as outras eu tinha plantado na terra aí no chão vou colocar aqui né pelo menos pelo menos eu não perco essa mudinha né depois eu coloco em outro lugar a ela começou ela gostou daqui e aqui ela ficou gente aquela ficou até agora e pelo jeito vai ficar aqui mesmo né de vez em quando eu ponho um esterco na no pé dela é de uma podada na época certa e ela sai todinha de novo é uma maravilha gente essa pimenta que é doce né quem não conhece ela é um só o solo a pimenta biquinho outras fala cininho e com certeza tem até outros nomes né é outras regiões pode ser que tem até outros nomes mas aqui ela é biquinho e aquela conhecida como pimenta biquinho o pessoal aqui ó é onde caiu né meu meu geral lá caiu aí é minhas cebolinhas estavam aqui nesse espaço eu já tirei coloquei aqui na beira ó tirei todos dali a gente olha como que a minha cebolinha desenvolveram como elas cresceram olha era fininha bem fininha olha isso aqui ficou até torto ali que tava caído né então ficou até até meio torto aqui essa torceirinha aqui olha como que elas cresceram né além dessas aqui eu tenho mais três aqui estão nas pet também e a gente nunca tinha uma cebola tão desenvolvida como eu estou tendo agora nossa que maravilha gente maravilha né e então eu deixei aqui na beirinha né vou ver se eu acho outro lugar para elas ficarem permanente mas aqui é um local que elas vão tomar sol então eu tenho que pensar bem nisso onde que eu vou deixar por causa do sol então gente eu tirei aqui todas que estão maduras tô dando uma olhada sempre a gente encontra uma outra né que eu posso colher mas eu acho que já colhi todas maduras e aí gente esses outros vasilhames aqui eu não vou poder tirar não vou poder tirar porque se eu tirar eu vou estragar aquele pé de abóbora né que tá ali tomate isso aqui melancia é pode ser que não dê nada mas pelo menos tá bonitinho aqui né ó tá cheio de flor mostrar melhor as florzinhas ó vendo gente tá cheio de flor então se eu for tirar qualquer coisa daqui eu vou estragar tudo né vou acabar destruindo tudo né vou acabar destruindo tudo então já que tá ruim a coisa vai continuar do jeito que está por enquanto né não vou tirar nada não aqui pessoal quer ver eu até tentei tirar esse balde daqui né olha tá torto também aqui mas aqui gente ó tem uma melanciazinha aqui é verdade que eu não tenho sucesso com melancia né nunca consegui produzir mas eu já fico com pena porque tem uma pequenininha aqui né vai que ela cresce mais um pouquinho né que ela resolve desenvolver mais um pouquinho e o pezinho também tá cheio de flor então se eu for tirar com certeza eu vou estragar muita coisa esse outro balde aqui tem um pé de abóbora né que aquele que eu mostrei lá na frente quer dizer atrás né uns segundinhos atrás e ele já tá dando flor também então pode ser que logo apareça alguma abobrinha e se eu tirar eu vou complicar a situação de tudo isso aqui eu tenho que esperar né terminar a produção produção é aí sim esse aqui por exemplo e esse aqui ó gente e esse aqui esse aqui tá super pesado né para eu tirar esse esse vasilhame daqui que é uma banheira se eu tirar daqui eu vou acabar de destruir e aqui também tem outro pezinho de melancia que tá até mais mais vistoso que aqueles primeiros que eu mostrei ó folhas bem viçosas então gente não tem como eu mexer agora vai ter que ficar assim mesmo né seja o que deus quiser né o que tiver de ser da gente vai ser o que não tiver a gente perde né a coisa é assim as coisas são assim a gente se pede milho aqui ó eu já colhi esses dias atrás colhi duas espigas mas eu não vou tirar ele daqui porque porque aqui gente eu tenho esse pé de feijo de fava que tá subindo por ele né eu vou deixar para ele ser para ele dar apoio né para esse pé de fava se eu tirar ela não vai ter para onde subir então vou deixar esse milho aqui se pede milho ó pede milho enorme acho que até vou quebrar ele aqui para facilitar na hora de colher né acho que é isso que eu vou fazer vou dar uma quebrada nele no meio que assim ela se enrola esses essas 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 ramas do feijão vai se enrolar nele e vai ter apoio né vai ter apoio então é isso gente deixa eu mostrar outra coisa para vocês também essa chuva arada realmente não tá fácil né a gente precisa da chuva a gente gosta da chuva lógico principalmente à noite aquele barulhinho de chuva caindo no telhado é uma maravilha né tudo de bom quando não é uma chuva uma tempestade assim com trovões com raios que muita gente tem medo mas quando é uma chuva mais tranquila assim é é muito gostoso de se ouvir mas a chuva arada né a época chuvosa também traz as suas consequências né em toda a parte aqui gente tava olhando ali hoje que eu vi o tanto que o rio desbarrancou né na outra margem olha gente ele desbarrancou muito mesmo tá vendo que era ali que ela foi aquele descampado ali então então um zoom aqui para vocês verem melhor tá vendo quanto que o barranco caiu tá vendo porque ele vai ficando poroso né já é um terreno arenoso por ser beira de rio já é um terreno arenoso e ele vai ficando cada vez mais encharcado né devido a vários vários enchimentos do rio né às vezes não chega a ser enchente mas mas o rio sempre cresce né depois uma chuva forte uma noite de chuva forte um dia o rio cresce né ele sobe então olha ele tá com força tá fazendo até barulho e e quando ele desce assim com força é com correnteza ele costuma bater no barranco e derrubar né e derrubar terrível né gente aí eu tava olhando aqui na minha hortinha também aqui dentro e levar vocês olha gente as flores lindas aqui olha que maravilha esse aqui é o lírio do brejo muito linda né olha a gente aqui também olha já desbarrancou ali bem na beirinha aqui da onde eu tenho o plástico aqui essa área aqui gente e essa área aqui eu sempre caminhei aqui para capinar para chegar mais lá na frente eu sempre capinei porque tinha barranco aqui olha agora já não tem mais gente já não tem mais vendo olha já derrubou tudo aqui ea horta tá correndo perigo né continuar essa chuvarada perigoso cair aqui pra dentro da minha horta né até essa goiabeira que tá aqui ela também tá na beira aqui tá mais na beira é perigoso ela descer nossa gente olha e hoje que eu vi isso aqui não tinha visto ainda olha tá no limite certinho desse plástico aqui meu deus do céu e do outro lado não é diferente né vários lugares que eu tô vendo aqui já desbarrancou barranco caiu ai meu deus não é fácil não né não é fácil olha olha a gente olha a gente que flor linda olha que maravilha e olha esse tempo aqui gente coisa mais linda acho que até vou colher umas flores aqui eu tenho que pegar uma uma faquinha eu colher umas flores aqui para botar um vasinho ela tá muito bonita ó que coisa linda né eu vejo se eu consigo quebrar ela quebra mas não sai fácil não é muito difícil de sair então é isso aí gente não sei o que que vai acontecer se se for continuar desbarrancando é eu vou perder né bastante coisa essa bananeira que por exemplo essa bananeira aqui ó e essa aqui tá saindo cacho e se dá para mostrar daqui a gente não dá para não dá para mostrar não é desse outro lado aqui ó tá vendo a gente lá é lindo cacho e ela também tá correndo risco porque ela tá aqui na beirinha aqui do barranco certo gente mas como eu sempre digo seja feita a vontade de deus né se ele achar que deve permanecer permanece se ele achar que não também não vai permanecer olha o tamanho da folha da obra gente olha que maravilha e deve ter uns oitenta centímetros de folha olha chegar mais longe para vocês virem provavelmente os oitenta centímetros de folha e olha que coisa mais linda gente minha tá obra nunca ficou desse tamanho nunca ficou eu não sei nem qual a explicação não sei se é também porque eu não espero né eu sempre tô consumindo e como teve enchente aqui no pé dela eu disse que ia passar um tempo sem colher e como agora é época mesmo né calor e chuva é época delas ficarem desenvolvidas né elas não gostam de frio elas gostam de calor e olha o tamanho que está este pé de taioba gente eu não canso de de achar bonito né de você sempre estou mostrando é a primeira vez que eu mostro o tamanho desta a taioba coisa linda né pessoal então é isso gente é isso agora vamos ver o que que vai acontecer daqui para frente vou chegar por aqui para vocês virem melhor eu nem ver a gente chega ali ó tá vendo ó onde está aquela tábua ali essa tábua aqui é ela tava em terra firme agora já não tá mais ela já tá já já para fora do barranco e se continuar essa chuvarada pode ser que ele continue caindo também ó meu pé de geló tá produzindo mas fazer o que a gente é triste mas é a realidade a gente não pode ir contra né não tem nem fomo então é isso pessoal agradeço a atenção de vocês e muito obrigada fiquem todos com deus não esqueça de curtir o vídeo e até o próximo se deus quiser